Olá meus amigos e amigas tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal meu nome é Rogério Meda Chaves pessoal antes de dar prosseguimento ao vídeo recados rápidos para vocês o primeiro recado é curta o vídeo é importante a sua curtida quanto mais curtidas tiver esse vídeo mais o YouTube estará promovendo divulgando esse vídeo fortalecendo o canal por isso conta com seu like o outro recado é se você não é inscrito no canal convida você a fazer sua inscrição e ativar o sininho das notificações para ser atualizada e das de novos vídeos aí que foram publicados no YouTube aqui no canal tem assunto sobre filmes séries shows livros revistas HQs action figures trilhas sonoras e de vez em quando dicas de game e tecnologia vídeo no canal assinar essa semana sábado e domingos a partir das oito da manhã e também tem vídeos aí de compras unbox e outros assuntos que podem surgir no decorrer da semana pessoal me sigam também lá no Instagram sempre eu publico material de fotos vídeos só você clicar na descrição do vídeo dados recados pessoal vamos dar prosseguimento ao vídeo pessoal vem trazer para vocês aqui hoje esse filme do Dolph Landry da década de 90 se não me engano esse filme de 96 96 isso mesmo o atirador de elite é um filme dirigido por Russell Mooker foi o diretor de Highlander né diretor também do sombra né um diretor jogador competente e aqui ele trabalhando com o grandalhão sueco nesse filme de suspense ação bem dirigido bem uma narrativa assim bem bem de suspense né não é um filme de muita ação é um filme às vezes um pouco lento o ritmo mas é um filme bem legal que tem uma um final surpreendente do filmando que tem uma 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 bela parceira aqui né que faz seu par romântico mas é um filme muito legal é um filme raro essa edição ela não é uma edição original é audição autorada eu comprei até na Shopee né é não foi lançado no Brasil a versão em Blu-ray nem DVD somente em VHS pessoal e na época que eu assisti esse filme eu aluguei na fita de vídeo né e tem esse filme na minha coleção bem legal aí pessoal muito bacana esse filme eu só vou deixar na descrição do vídeo o trailer desse filme para vocês aí tá para vocês conferirem tá ok é então vou mostrar o Blu-ray né aqui temos essa capa que tá em inglês né entre aspas aqui é o tirador de elite Dolph Lundgren e Gina Bellman né olha só o disco aqui né printado né tem esse símbolo do Blu-ray Silent Trigger né é o título original aqui a capa a lombada a parte trás do Blu-ray ó para vocês verem tá tudo em inglês né que essa capa ela é importada né e aí mas o filme tem opção de áudio em inglês e português eu gosto de no inglês porque tem um 5.1 de som round né então filme ele ganha mais emoção no inglês né eu deixei no idioma original mesmo é muito bacana pessoal então tá aí esse é o grande filme do Dolph Lundgren né esse ator sueca aí de quase dois metros de altura que foi parceiro do Van Damme aí em soldado universal mercenários né e outros filmes aí aqui ok primeiramente eu quero desejar você é quero agradecer você pela sua audiência você assistir o vídeo até aqui quero desejar os amigos e amigas um forte abraço lembrando pessoal também tem um shorts no YouTube diariamente tô publicando vídeos curtos aí de um minuto sempre verifique lá o shorts também comunidade os avisos enquetes tá participem tem várias plataformas Instagram é fiquem todos com Deus até o próximo vídeo fui